O presidente da Associação Empresarial da 44 reforçou questões importantes da região com o prefeito Rogério Cruz e secretários. A gente trouxe tanto o prefeito quanto o secretariado aqui na região para poder mostrar a pungência da região e as necessidades que a gente tem aqui com o término de obras, como fazer um controle mais rígido aqui dos camelôs. Outras questões discutidas foram as mudanças no decreto municipal que diz que o comércio não essencial deverá ficar fechado aos sábados e domingos. Segundo o documento, a medida vale até 27 de abril. Para tentar amenizar os prejuízos, a Associação Empresarial da 44 propôs que o fechamento fosse aos domingos e segundas. É muito difícil aqui para essa região o sábado e para o comércio todo da cidade. O que acontece sábado? O funcionário público que trabalha de segunda a sexta, no sábado, é o dia que ele vai trocar uma geladeira, ele vai comprar uma roupa, ele vai comprar alguma coisa que está faltando para ele. Então, quando fecha tudo no sábado e no domingo, ele fica muito restrito. Entre as principais demandas da região estão as obras iniciadas ainda na gestão de Iris Resende. Uma delas é essa aqui, na Praça do Trabalhador, que quando for finalizada vai facilitar o trânsito na região. Problema antigo por aqui. O nosso novo secretário, Fausto, já fez a primeira verificação em toda a região da 44. Solicitei isso para ele, determinei que toda atenção fosse dada primordial à 44. Tendo em vista a situação que nós temos hoje dessas lojas da 44, aqui em volta, e essas obras, a maioria delas passam pelo centro de Goiânia, aqui atingindo a 44. Então, nós temos aí uma visão toda especial, um olhar todo especial para essa região, através das obras do viaduto, do BRT, enfim. Então, nós estamos com um olhar primordial a essa região. O prefeito andou pelas ruas de comércio e viu de perto a situação dos comerciantes. Ele disse que o novo decreto, que determina o fechamento aos finais de semana, dura 14 dias e que, ao final, uma nova avaliação deve ser realizada. Se nós fizéssemos aqui em Goiânia, diferente do que o governo fez no Estado, nós também teríamos uma outra preocupação, que é pessoas, seriam pessoas de outras cidades, vindo para Goiânia para um passeio de sábado e domingo, que é normal, isso é natural. Porém, ainda pensando na pandemia e tendo cuidado com a saúde pública, então nós tivemos que fazer essa restrição no sábado e domingo. Sabemos que é um pouco complicado para a economia, para o comércio, mas, infelizmente, ainda estamos enfrentando a pandemia da Covid-19.